Olha só esse caso absurdo, absurdo e violento, né? Que vem de Caratinga. Tá vendo aí, ó? Olha, olha... Ah, minha gente... Ah, minha gente... Uma câmera de segurança, olha, olha... Gravou um bate-boca entre um homem de 53 anos, né? Supostamente desorientado, olha lá, ó... De um adolescente de 15, ó, começou a confusão, olha lá. Meu Deus... Rapaz, usa uma pedra como arma, né? Golpeia a cabeça do homem. Ô, Ivan, não sei se você tá acompanhando aqui, já tô adiantando. A cena é forte aí, viu, Ivan? Misericórdia, rapaz? Você usou a palavra certa, né, Nicomedes? Misericórdia mesmo, as imagens são fortíssimas. A vítima, de 53 anos, foi alvejada com uma pedrada na cabeça. Este caso aconteceu em Caratinga, foi na rua Professor Olinto. E tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. Essa imagem que você vê aí na tela. O SAMU foi acionado e este homem foi levado para o hospital da cidade. Ele precisou receber pontos no couro cabeludo, mas, graças a Deus, não corre risco de vida. Nico, depois que tudo isso aconteceu, a polícia começou a realizar as buscas, né? E chegou até um suspeito. É uma adolescente de 15 anos de idade. Em conversa com os policiais, ele alegou que a motivação para esta tentativa de homicídio aí foi porque a vítima estava xingando um casal que estava em um mercadinho nesta rua. Ele não gostou, pediu que a vítima parasse. Os dois entraram em discussão e a pedra foi lançada. Agora, o detalhe da ocorrência é que o menor foi apreendido e, na presença de uma representante legal, foi levado até a delegacia e lá assinou um termo de que vai comparecer ao Juizado Especial Competente. E depois foi liberado no Incomédia. É uma crueldade que vem da cidade de Caratinga. E as imagens estão aí na tela para todo mundo ver. Agora, Ivan, admirável a gente ver essa imagem e, graças a Deus, dizer que o homem não morreu, né? Porque olha a pancada. É bem na região da nuca. A gente perde o sentido completamente, né? Foi socorrido pelo SAMU prontamente. Tomara que ele se recupera o quanto antes, né? Aí a questão da motivação, briga, discussão. Aí fica a cargo da polícia, né? É, e o adolescente está novo, né? Para ficar irritado assim também, né? É, mas aí é a polícia que vai apurar o que aconteceu, o que falaram, o que gritou um contra o outro, quais foram as palavras pronunciadas. E a gente só lamenta aqui que tudo é resolvido na base da guerra. Vocês também separaram os reportagens hoje no Balanço Geral, que eu vou te contar um negócio, tá? Meu Deus do céu. Para os credos. Obrigado, Vivã. É muita maldade, Vivã. É muita maldade. Meu Deus do céu.